Oh yes Corre! Corre! Eu tava Camilo porque velho que eu tava Camilo? Eu não tava nem com a R2 apertado velho WTF Vem cá, cadê você? Eu tô lá em cima, eu tô no telhado Se vier pra cá Pou a sham oh my... Oh HAHA HAHAHAH HAHAHAA HAHAHA Éle, Não possivel Tchau.